Ó turma, tô fazendo esse vídeo aqui por causa de uma tragédia E também pra comentar um pouco sobre conservação, né, dos aparelhos da coleção E esse aqui, esse aqui é o meu xodó, né, vocês vão ver o estado dela, imagina se não fosse, né Vocês vão ver o estado que ela ficou Porque eu encostei ela, ela ficou mais ou menos, tem mais ou menos um ano, um ano e meio, vamos por assim Parada, e eu coloquei ela perto de uma janela e ela ficou lá Eu não tive tempo de mexer mais nela, de assistir Porque eu dei uma... o ano passado eu peguei muitas televisões, né Então eu ficava usando as TVs que eu estava fazendo, que eu estava testando Ficava usando ela uns tempos E as que estavam prontas foram ficando encostadas, né Mas olha só Eu até tentei aqui, ó, colocar um plástico pra proteger Mas, ó, esse plástico aqui não é uma boa ideia Porque ele... Meio que derrete, entende? Olha, ele ficou marcado aqui, ó Mas apesar que eu acho que isso aqui sai fácil Esse aqui até que não tá tão ruim Mas ele derrete E é curioso que, olha, ela mofou, tá vendo, ó Acho que ela ficou perto da janela E ela criou um mofo, eu não mexi mais nela, né Ela ficou lá encostada, perdi Imagina se não fosse o meu xodó, hein Com o estado que ela queria estar Mas acho que ela tá recuperável, ela tá bem mofada O que é um péssimo sinal, né Mofo em televisão é péssima Ainda que quando é poeira, até que não tem tanto problema Mas mofo é complicado Eu coloquei um pano aqui, ó Pra tentar Proteger alguma coisa Só que deve ter entrado água pela janela Sei lá Mas tá lastimável, hein, cara Como que eu deixo minha TV chegar nesse nível, né Uma TV dessa aqui Até chegou a dar um Zinabrizinho aqui, ó Não vou deixar mais elas perto de De janela, não Apesar que em cima dessa tinha uma CCE A CCE não tava mofada, não Só essa aqui que mofou A CCE, nem o mofo quis, cara Nem o mofo quis a CCE O painel E eu queria ligar ela Será que ela funciona? Eu nem montei o transmissor Porque... Pra você ver como que eu tô confiante que ela vai funcionar Essas TVs não podem ficar tanto tempo desligadas, né Você tem que ligar ela uma vez por mês Uma vez por mês eu acho que é um número interessante Uma vez a cada dois meses, né Se você tiver muito Aí Mas essa aqui vai... Essa aqui não tá há muito tempo, né Tá há mais ou menos um ano Essa aqui vai sair tranquila Não vai ser problemático, não Mas o meu maior problema é que Como ela ficou muito desligada há muito tempo Isso aqui é só polir, tá, gente Como ela ficou desligada há muito tempo Quero ver se ela funciona Aí aqui ficou marcadinho Onde que tinha o plástico Onde não tinha É isso Mais um aprendizado, né Pra não deixar as TVs aí Paradas Tem sempre que tá fazendo uma manutenção, né Mesmo aí pra quem quer Começar uma coleção Já sabe como que tem esse tipo de problema, né Como que dá Mas eu quero... Quero ligar ela Aqui Tem que limpar aqui Olha só como que ficou aqui Tem que limpar aqui Agora eu tô colocando as TVs tudo numa... Num lugar adequado, né Numa sala melhor Não fica perto de janela, nada E vai ser melhor pra fazer a manutenção Eu quero pegar essa TV aqui também E abrir Quero ver como é que ela tá por dentro, né Porque é aquela coisa, né Nem todo mundo se importa muito com o estado interno da televisão Às vezes não se importa nem com o funcionamento E não tem problema nenhum Acho até muito válido É que eu realmente não consigo ficar com uma televisão que não esteja 100% por dentro 100% não, mas que não esteja limpinha por dentro, né Eu não consigo deixar uma TV assim na coleção É como se fosse dormir com o pé sujo pra mim, né Mas eu reconheço e tem... Mesmo que... Por exemplo, quem guarda o aparelho, mesmo que não funcione Tem um conteúdo histórico muito importante, né Então... Eu não acho ruim não com pessoas que não limpam Às vezes vocês verem aí nos vídeos, né Eu sempre limpando, reclamando Mas eu não me importo não Essas pessoas também tem um valor histórico muito grande, tá Mas vamos lá Eu tô sem o plug aqui Eu não sei, ele deve estar ali atrás Eu vou ligar lá na tomada E vamos fazer um primeiro teste, né Aí, ó Eu fiz uma limpeza bem rápida De dois minutinhos aí Dois, três minutinhos E ela já voltou a ficar estupenda A ideia do plástico não foi ruim não Porque protegeu bem aqui essas partes Essas partes aqui se suja É lamentável pra... Pra limpar, né Então ficou bem legal Aqui também, ó Mofinho Tirei o mofinho Aqui atrás não Quando eu for limpar Quando eu for ver por dentro Eu vejo, né Porque aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho Mas não muita coisa também Porque ela tá bem limpa, né Mais mofo É... Poeira, né Poeirinha... Poeirinha recente Então vamos lá, né Vamos ligar ela aqui E aí eu vou... Se ela estiver funcionando eu vou assistir ela Caramba, hein Já fiz... O áudio tá Horizontal tá curto Ah, não tá funcionando não Eita, cacetada, hein Gente, que susto que me deu Eu não esperava não Estourou algum capacitor aí Com certeza, né Por ela tá curta Eu já tava mostrando que tinha alguma coisa errada mesmo Horizontal curto não se brinca Mas eu vou abrir ela aqui E vamos ver o que aconteceu, né Infelizmente eu não vou poder assistir agora não Vou ter que abrir ela E fazer uma manutenção Internamente ela tá bem legal Ela tem algumas teinhas Tá vendo, ó Mas bem pouquinha coisa Um pouquinho de sujeira por aqui, ó Tá vendo, começando já alguma sujeira Um pozinho aqui Mas coisa bem leve, ó Coisa bem leve Mas eu não achei nenhum capacitor zoado aqui não, tá Ó, capacitorzinho ali tá legal Aqui, ó Aqui onde tem os capacitores também grandes Acho que a fonte fica por aqui, se eu não me engano Não, a fonte... Aqui eu acho que é o vertical Mas eu acho que tem um pedaço da fonte por aqui Eu não lembro bem, não lembro mais direito Porque a fonte fica aqui, né Regulador aqui, o regulador O dobrador e esse capacitor aqui Aqui também não tem nada Talvez tenha sido algum vazamentozinho de tensão De alta, né Que estourou Mas a gente tem que ver porque que tá curto Ó o tubo Por que que o horizontal tá curto A... A chapa que foi pintada, né Que tava enferrujando, ó Tá bem... Bem legal Ainda tá bem conservada lá Perfeita Aqui que tem um pouquinho de T Essas arenas é fogo, né Mano Mas eu não achei nada ruim aqui, cara Eu vou ligar ela de novo E vou medir o B+, tá Fazer isso aí Vamos ligar a TV Espero que não exploda aqui com a gente, né O ponto é aqui, ó Ela tem da 220 220 A 207 Tá um pouco baixo, né Deixa eu desligar ela aqui Tá um pouquinho baixo Por isso que o horizontal dela tá curto Por que que ela baixou, né Bom, eu vou ter que dar uma Não deveria ter baixado, né Porque Ela só ficou parada Pode ser algum capacitor mesmo Que deu ruim A gente poderia fazer o ajuste aqui, ó Esse Cara aqui, ó Que faz o ajuste do B+, ó lá B+, adjust Mas Eu quero ter certeza Que não tem problema na fonte No capacitores Capacitor dobrador ali, ó Não dá pra gente Não vai dar pra filmar ele Ali Mas ele tá bom Ó lá Ele tá legal Tem esse outro Aqui Esse aqui não vai ser impossível de filmar Mas esse cara aqui, ó Se eu não me engano Ele é o do B+, Salvo engano E os outros capacitores É tudo Capacitorzinho, né Que a gente poderia fazer Ligar e Ver se ele vai estourar de novo Alguma coisa aí, né Mas isso não é uma ideia Tão legal Porém, às vezes Pode ser a única A única que a gente consegue Aqui Tá com Alguma coisa Tá esquentando Aqui Tá cheirando Mas o que pode ser normal, né Porque cai muita poeira Nos resistores Eles esquentam ali Mas aqui Eles não estão Eles estão gelados, cara Gelados Alguma coisa Tá esquentando Eu vou dar uma olhada Vou ver se eu chego A alguma conclusão Senão eu já vou ligar ela E E aí eu vou Deixar ela ligada Pra ver se eu vejo Alguma coisa aqui Tá, turma Algum problema De Mal contato Um defeito intermitente Às vezes quando eu mexo aqui Ela tava medindo as tensões Agora Não tá ainda Só porque eu falei É algum defeito De Esse aqui É o controle Automático de ganho Né Esse seisinho aqui É só porque eu falei Agora ele não tá ainda Pode ser que seja Em algum outro lugar Também Defeito Como ele é intermitente Eu não consigo Não dá tempo Ele não sintoniza, tá Eu tô transmitindo Ele não tá sintonizando Mas ele Já pega um chiado Alguma coisa assim Aqui tá com Sete Eu vou tirar esse aí aqui Desligar a TV, evidente E ver Se eu Fizer uma limpeza Se a TV volta Tô um pouquinho desconfiado Desse cara aqui Bichinho esquenta Não tem, mano Nossa Senhora Bom A TV tá aí, ó A convergência dela Tá bem ruim Tá bem Tá uma merlinho Pra dizer a verdade É que, ó Deixa eu proporcionar um pouco A convergência dela Tá ruim, tá Saiu Alguma coisa saiu fora aqui Nesse tempo que ela ficou guardada Mas ela tá bem fixa aqui, tá Tá bem presa Eu desliguei a luz Porque tá dando uma interferência aqui O branco dele Tá um pouco vermelhado A tela tá um pouco vermelhada, tá Ó, vamos pôr um branco e preto aqui Não sei se dá pra ver aí Mas ela tá vermelhada Preciso descer o vermelho Vou descer aqui Aí, ó Desci Ficou um pouco azul agora Vou descer o azul E tá ficando uma porcaria É que esse tubo aqui já não tá legal, né Olha Eu desci o vermelho e o azul Ele tá vermelho ainda Eu acho que aquele lá era o melhor que ia dar Ah, esse aqui é o verde Ah, eu tô viajando também, cara Tô da autônico Tô cego aqui Ó, esse aqui é o Aí agora melhorou, tá vendo? Ó, como é que tá fora a convergência Tá vendo? Acho que é igual aqueles videogames antigos, né? Aqueles... De videogame antigo não Aquele estilo de... De jogos, né? De computador, de celular Antigos Que deixa a convergência fora assim, ó Pra simular essas televisões antigas E o pessoal fica com medo Mas é bem... Bem... Bem esse jeitão aí Mas pra não dizer que eu não tô ensinando... Pra não dizer que eu tô ensinando errado Porque eu tava mesmo Como que a gente vai fazer aqui, ó Essas televisões, tá vendo? Ela tem o modo de serviço E o modo normal O modo normal é a TV assim mesmo, né? O modo de serviço, o que que ela faz? Ela corta o vertical Da televisão E corta o sinal de vídeo Então você não vai ver nada Em princípio aqui, tá? É... Isso pra essa TV aqui As outras TVs também... É... Pode ter um procedimento semelhante Mas não exatamente esse, tá? Então aí a gente deixou ali Mas a gente tá vendo Que eu não tava vendo traço nenhum ali Então o que a gente vai fazer? A gente vai mexer no screen Nessa televisão aqui São esses três aqui, ó Separados, né? Por causa da canhão Eu vou começar aqui no vermelho, tá? Em outras televisões Você aumenta o screen do flyback Até você ver uma primeira linha Que é o esperado que seja o vermelho E aí você... Se aparecer o vermelho Você ajusta as outras duas cores, né? Pode ser no menu de serviço Ou pode ser na placa do Cinescópio Se for o caso, né? Se tiver Se a TV for mais antiga um pouco E você regula o branco Aquela linhazinha tem que ficar branca Eu não sei Aqui tá bem fora a convergência Eu vou tentar fazer aqui alguma coisa Ó, subiu o vermelho Nossa, eu coloquei no máximo E agora que apareceu a linha ali, ó A gente não vai conseguir regular esse tubo direito Esse tubo tá muito ruim Tá vendo que apareceu uma linha aqui, ó? Aí aqui o certo seria a gente regular os outros Tá vendo as outras cores, ó? Ixi, o azul já tá no máximo também, ó A gente não vai conseguir regular esse tubo direito, não O que que a gente... O que que acontece aqui? Tá vendo que tem uma linha vermelha, né? A gente ia ter que regular agora os outros dois Os dois, outros dois canhões Outras duas cores De forma que ela ficasse uma linha branca Mas aqui a gente não tá conseguindo nem enxergar a linha Olha lá Enxerga nem a linha, se quer Então não vai dar pra fazer assim, não, turma Infelizmente eu queria fazer o jeito certo pra vocês Mas esse tubo aqui tá muito ruim Então como que eu vou fazer? Eu vou colocar um sinal de barras, tá? Vou deixar daqui normal Vou colocar o barras de cores Aqui, ó Aqui tá todos no mínimo, tá? E aí aqui, ó Eu vou ajustar de uma forma que a gente consiga ver todas as cores Então o vermelho tá no máximo aqui, ó Agora eu vou subir o vermelho e agora eu vou subir o verde, tá? E o azul Mas não vai dar não, ó Como esse tubo aqui tá muito zoado A gente já não consegue já regular direito isso aqui, tá vendo? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que diminuir aqui o vermelho Vamos deixar o vermelho no mínimo Eu vou colocar o vermelho na metade, tá? Deixa eu pôr aqui ele na metade E vou regular com o vermelho na metade Senão a gente vai ficar com uma imagem muito escura também, né? Mas eu acho que nem na metade a gente não vai conseguir Vamos ter que deixar o vermelho O que acontece? O vermelho ele tá... O vermelho a gente não tá conseguindo cancelar o vermelho, tá vendo? O branco eu não sei aí se dá pra perceber Mas o branco ele tá bem... É... Não é nem mais creme, é bem vermelho mesmo Ele tá bem vermelho Ó, se eu subir o verde aqui no máximo Aí ele fica... Um cremezinho Um amarelo, assim E o azul já tá no máximo, né? Então o que a gente vai ter que dar um... Migué Não vai ter jeito Não tem jeito, tá, turma? Não tem jeito A gente vai ter que deixar aqui o mais... É que se eu diminuir muito o vermelho A gente começa a perder as tonalidades de... Das cores Da luminância, né? Se eu deixar ele muito... Atacado, né? Muito alto A gente não consegue cancelar o vermelho Porque ele tá muito alto Porque não é simplesmente... O ajuste não é simplesmente você vai regulando as cores e... Em qualquer posição do poten... Você acha... Você tem várias posições do potenciômetro aqui Que você consegue um cinza, né? Por exemplo É uma proporção Essas cores aqui têm uma proporção certa Essas três cores aqui, né? É um pouquinho de verde Tem um tanto de azul Eu não lembro as proporções Mas o verde é uma menor proporção, assim E... Então se eles são uma proporção Em tese você consegue ter vários ajustes, né? É só você manter a proporção aqui Mas não é bem assim, tá? Na prática não funciona tão fácil Ainda mais se o tubo tiver zoado Que nem esse aqui Esse tubo aqui Ele tá ruim do azul Tá vendo? O azul ele não tá respondendo quase nada Esse que é o problema dele O azul não responde quase nada Ó Zero E o máximo Você pode ver que essa linha aqui, ó Quase não aparece Então vai de encontro com aquilo Agora que eu tô lembrando O azul desse tubo Ele tá... Ele tá com um pouquinho de rastro Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar o azul no máximo Não vai ter jeito O azul quase não tá respondendo Eu vou jogar um verde aqui, ó Vou tirar um pouco de vermelho Assim ali Fica meio verdeado Vou achar um equilíbrio aqui, tá? Ó O branco tá ruim ali, ó Não tá muito bonito Tá vermelhado Mas pelo menos eu consigo ver os degradê aqui E aqui Ele tá mais... Ele tá meio... Ele tá até um pouco azulado, tá? Mas não vai ter como... Pra gente cancelar esse azul A gente teria que subir o vermelho E se a gente começar... Só que como o azul tá muito fraco Eu teria que subir o... Eu teria que subir o vermelho E subir o azul Mas aqui tá... Mas eu não tô conseguindo subir mais o azul Então a tela fica avermelhada Aí eu subo um pouquinho o verde, ó Ele dá um miguezinho ali, ó Ele fica um pouco mais cinza, tá vendo? Vou deixar ela assim mesmo Mas tá bem ruim, cara O branco tá bem... Bem zoado ali, tá? Ele tá vermelho O branco ali tá vermelho nesse tubo Não é nem mais creme Já é vermelhinho Se eu diminuir o vermelho Ah, até melhorou o branco Mas aqui, ó Que ficou super verdão E se eu diminuir o verde, ó Aí ele fica azul Ele começa a ficar azulzinho E aí se eu diminuir o azul, ó Ele fica verde E até a gente volta lá Aí a gente começa a perder... Brilho, né? A gente começa a perder brilho da tela Deixa eu ver se eu consigo É, não vai ter jeito na estuba Que não vai regular Porque o azul dele não tá funcionando Colocar o azul no máximo Pra gente ter um brilho na tela Conseguir ver alguma coisa Subiu verde Vou deixar assim mesmo Não tá muito ruim, não É, não vai ter uma... Eu perdi um pouco aqui, ó Mas... Vai ter que ficar assim mesmo Vamos colocar a cor Pra ver como que ficou com cor As cores até que tá bonita, cara Com cor até que ficou bonito Ficou bem legal a cor, viu? Eu vou confessar pra vocês Ficou bem bonito Na cara e na coragem, tá? Eu tô mexendo aqui, ó Vou mexer nesse, nesse aqui Eu não vou nem olhar lá no manual de serviço O que é que cada um faz Mas eu já tô vendo que eles estão no limite, tá? Eles já estão ajustados no limite Ele tá mexendo aqui, ó Ó, vou mexer aqui, ó É, não mexeu nada, não Será que é aí? Ele mexe bem pouquinho Em cima inteiro Ele mexe pouquinho Assim, bem pouquinho Ele atua pouquinho Ele meio que encolhe e estica Bem aqui no cantinho Mas tá bem pouco Pouca coisa Eu vou deixar como tava Agora esse aqui ele mexe mais, cara Ó lá Só que aqui, ó Ele já tá no limite inferior, ó Se eu for pro outro lado Ele sobe, tá vendo? Convergência, cara É o terror dos técnicos Nesses tubos delta principalmente Os inline é bem suave, tá? Mas esses delta aqui é inferno Esse aqui não tá nem atuando nada, cara Não sei o que que é Esse outro aqui Ah, ele atua um pouquinho aqui, ó Tá vendo, ó Ali no verde, ó É que é difícil de ver Ó Assim ele tá Tá melhor assim Tem que ver no centro Se ele não sai do centro E desse lado aqui Eu ajustei todos Aqui ele tá mexendo lá embaixo, ó Ó Ó, ficou legal aqui embaixo Só que ele ficou bem no limite, tá? Ele ficou no limite Pode deixar Ah, assim Eu não vou fazer um ajuste lá Muito grande coisa não, tá, gente Só tô vendo se vai dar pra dar uma melhorada Ó, aqui ele mexe aqui, ó Vou deixar ele assim Tem que tomar cuidado pra não tomar choque aqui no meio Porque você começa a mexer aqui na No meio de um monte de fio de placa Ó, ele tá mexendo lá embaixo No verdinho lá embaixo Ó Eu vou deixar ele Aqui ele tá no mínimo Mas eu me encher alguma coisa que zoou aqui E aí você vai fazendo isso Vai mexendo Regulando O melhor que você puder O certo mesmo é olhar no manual de serviço, tá? O manual de serviço fala o que cada um desses Desses ajustes aqui faz, tá? Então os ajustes aqui, ó De Que você mexe no núcleo Deixa eu pegar a luz aqui pra gente ver Você mexe no núcleo ali, ó Aqui esses daqui também, ó Você mexe no núcleo esses ajustes Não tô mexendo isso aí não, tá? Mas você pode mexer no ajuste no núcleo Com uma chave não indutiva Por dois motivos Primeiro que a chave Metálica Ela interfere no seu ajuste Então você não vai conseguir fazer um ajuste legal E segundo Que isso aqui Esquenta Porque eu já tentei ajustar Com a chave metálica Você coloca a chavinha aqui, né? Aquela chave sextavada E a chave esquenta muito Muito Então esse núcleo, né? Ele deve esquentar Porque ele esquenta até a chave A indutância que esquenta E não é pouco não, tá? É coisa assim de Algum tempinho que você mexe aí Ele esquenta Que você não consegue nem segurar mais, tá? Ele esquenta bem rápido Tem esses daqui Que é o Vermelho Que se ajusta lá Manual de serviço dá pra Talvez no fim do vídeo aí Eu mostre, né? Até que eu mostre pra vocês aí O manual de serviço Pra quem tiver mais curiosidade Mas é isso Eu vou deixar assim mesmo Então é porque não dá pra gente Melhorar muito mais que isso, não Mas esse branco aí Tá bem feio, cara Desse TV aí Se eu tirar um pouquinho de vermelho Deixa eu ver se eu tirar o vermelho aqui, cara Eu acho que vou deixar sem vermelho, viu? Deixar assim Por lá o código de barras Código de barras, né? O padrão de barras, né? Acho que fica melhor sem vermelho Eu achei que ia ficar meio escuro a tela Mas eu acho que não Acho que fica melhor assim O branco melhorou ali, olha Agora o branco já tá com cara de branco Vou deixar assim mesmo, tá? Não tem jeito, gente Tubo velho Você tem que dar uma gambelada Não tem jeito de ser Ele tá gasto, né? Tá velho Você tem que achar o melhor jeito aí Pra ficar mais agradável Mas eu achei que ficou bom Ficou bom Eu vou fechar a TV E vou usar um pouquinho ela A televisão então ficou assim, ó Ela tá ruim a imagem, tá? Mas assim, tá assistível Se for muito rigoroso Você não vai gostar, tá? Porque ela tem uns probleminhas de convergência A cor dela não tá 100% O azul ali barra um pouquinho Mas eu tenho que dar graças a Deus Que eu tenho esse tubo Porque Cara, um tubo nessas condições É quase impossível você encontrar Esses tubos de sânio Não sobrevivem um Não sobrevivem um E esse aqui é um recondicionado, né? Então pode ser que a pessoa recondicionou E acabou não usando muito Ou usou também, né? Mas ele tá bem Bem ruim O branco não ficou Ele tá um creme, tá? Ele não tá tão péssimo Mas assim, tá assistível Não tá Pior coisa do mundo, não Tá? Mas é isso que eu queria falar Então graças a Deus Que esse tubo tá funcionando aí Bom, agora eu vou colocar uns Algumas coisas aí Uma playlist de chaves Alguma coisa assim Eu vou assistir Mas as cores aqui Já deu pra perceber Que tá razoável Tá razoável Não tá lá essas coisas Mas É muita sorte A gente ter um tubo desse aqui, tá? Aí Não é que a televisão Tá aguentando aí Ó, já duas horas ligada Até um pouquinho mais Eu diria Firme e forte Só que ela quer pegar No canal 7 No canal 8 Ela não fica direito, cara Ela fica fugindo, né? Mas eu não vou discutir Com a televisão, né? Canal 7 Ela pega melhor Então fica no canal 7 mesmo Agora eu queria mostrar Pra vocês aqui, ó O manual de serviço Só pra gente dar uma olhada Deixa eu ligá-los aqui Dá uma olhada, né? Na parte da convergência Que eu tava falando Ó O modelinho das TVs, né? O meu é esse aqui, ó Com o HF Mas também tem essa aqui, ó Desses dois modelos aqui Aliás, esse aqui Eu nunca vi Esse aqui Qual que é a diferença, né? 0.5 E 0.5 Não sei Eu acho que essa aqui Tem o timer Essa aqui não Ou tem também Bom, não sei Não sei, não sei, não sei Ó, aqui algumas especificações, né? Até os componentes Que eu uso A saída A saída O flyback Bem interessante, né? O peso, ó 25 quilos Pesadinha, né? Sistema de cor Interessante como Antigamente Adivinha Até como se fazia A desmontagem, né? Antigamente não Até pouco tempo atrás Ainda se faz, né? Ainda se faz Os ajustes Mas eu queria mostrar pra vocês Os ajustes de brilho Eu tava dando uma olhada aqui Ajustes de brilho não Ajustes de cor O nível Equilíbrio de branco Na verdade, ó É aquilo que a gente tava falando Ó, coloca controle de brilho Contraste no máximo E cor no mínimo Acho que eu não cheguei a falar Isso aqui do Da Desses ajustes aqui, né? Eu acabei esquecendo de comentar Coloque o VR252 253 Suas posições médias Ligue a chave de serviço, ó Posição serviço E Ajuste Aqui, ó As tensões de screen, ó Até obter a linha Branca na tela Desliga a chave de serviço E ajuste Aqui é o Os drives, né? Alternadamente Até obter uma boa imagem Em branco e preto Esse aqui, então Você faz o ajuste de brilho, né? É o É o cor de fundo, na verdade Esse aqui é o ajuste de cor de fundo Porque A Você tem que fazer dois ajustes, né? Primeiro É o ajuste de cor de fundo Que é esse Que é o brilho É todos os Você acende todos os Vamos dizer assim, né? Todos os Os três pixels, né? Você tem que Você tem que regular O quanto Qual é o mínimo Que eles vão ficar ligados Então você faz isso Através desse Desse ajuste de screen, né? Que é esse ajuste Que a gente tava falando E aí Você coloca no branco e preto E você faz aquele ajuste No No drive Aqui, ó Nesses drives aqui, ó VR252 e 253 Ajuste de foco Essa TV tá com foco muito bom Pureza E vai indicando tudo Que você tem que fazer E aqui, ó Que é o legal também, ó É o Da convergência Você tem a estática E a dinâmica, ó Eu não vou passar tudo aqui Porque é bem complicado, tá? Mas, ó Você faz os ajustes Dos anéis Aqui, ó Esse aqui é Esse aqui é no Aqui, ó Nesses Nesses daqui, ó Aqui ele tem Ele tem os imãs Ele tem os imãs Reguláveis aqui, né? E aí Que é esse ajuste aqui Aqui na outra página Ele fala O que cada um Cada um é Cada um desses botõezinhos aqui É, ó Tá vendo? Ele já segue uma ordem, ó Convergência dinâmica, né? Ó Ele até indica, ó Esse Que a gente tava mexendo lá, né? O 3, ó Ele vai mudar aqui, ó Essa região aqui, ó O vermelho e o verde aqui Esse aqui Ele mexe aqui, ó Esses dois de baixo Ele mexe desse lado aqui Tá vendo? Ele vai Ensinando Como que faz, ó Olha quantas Quantas regulagens De convergência Tem que fazer Numa televisão delta, né? Olha aqui Por isso que foi abandonado Esse sistema delta, né? Porque é muito complexo Você tem uma Perda de Luminosidade, né? De eficiência Então você precisa de Mais potência Pra conseguir uma mesma Luminosidade Com o tubo inline Aqui você tem Muito mais peças É muito mais difícil De regular na fábrica, né? E Também é muito mais peças Aí pra dar defeito E Fora que A vantagem dele É que você consegue Resoluções maiores Mas assim Não em televisões, né? Porque televisão Não dá pra você conseguir Uma resolução maior Por causa da banda De Passagem, né? De frequência De um canal De De televisão, né? A resolução São 480 pontos Então nem adianta Você querer Ter muita resolução Numa televisão, né? E fora que você tem Que ter circuito Que é por exemplo Monitor de computador Se você observar Eles são todos delta É Porque Você consegue Resoluções melhores Só que o circuito Deles São aprimorados, né? O circuito de um monitor É muito mais aprimorado Do que o de uma televisão Então você não precisa Não é só o tubo Você precisa também Do circuito Pra Pra ter uma Uma boa definição, né? Mas tá aí, né? Eu não vou passar O O manual inteiro Ou eu passo, né? De repente alguém Tá precisando aí, ó Vamos passar aqui rapidinho Aqui ele vai passando Por todos os circuitos Ai, caramba, né? Por todos os circuitos Ajustes, ó Ó O screen Ajuste de foco Seletor de voltagem, né? Placa de sinal, ó Olha Receptor do controle remoto Ah, pode ser Que seja A diferença das televisões Pode ser o controle remoto Aqui não tem muita informação Interessante Fonte de alimentação E deflexão O que eu queria mostrar Uma coisa interessante Talvez é a lista de componentes, né? Aqui nós temos o esquema, ó Eu não vou abrir aqui Porque eu tô com uma mão só E é bem complicado Deixa eu passar A lista de De peças, ó Quem tiver precisando saber Algum componente aí, ó Fica aí Botões Tem o código de fábrica, né? Ó Mas aqui também tem as potências Do que você precisa O diodo Que diodo que é A posição Bobina Ó Quanto vale Aí, ó Quem tiver precisando aí, ó Já não vai precisar mais Diversos Ó Resistências Que queima muito, né? Ó Um quarto de watt R253 823, né? 8K2 Não, 8K2 Não, 82K, né? Tô viajando Ah, vamos abrir aqui Uma página É que esse Tá desmontando Esse manualzinho, cara Peça pra caramba, né? Capacitores É que quem precisar Dá um pausa aí no vídeo E vê Tem mais uma página? Peraí Última página E essa aqui E é isso aí, né, turma? Bom Infelizmente O tubo dessa TV aqui Não está 100% Mas arranjar um tubo 100% Dessa TV É uma missão E é quase impossível, né? Mas digo, digo aí Eu acho uma televisão Muito legal Muito bonita Tem esse problema Assim desse tubo aí Desse tubo Que gasta muito Porque a A Sanyo Ela deixava o cátodo Sempre ligado, né? Não na sua potência total Mas ele ficava sempre ligado Um pouquinho Então ele O cátodo Tava sempre disponível Com elétrons disponíveis Ele tava sempre aquecido E isso desgastava Prematuramente Os tubos Mas tá aí, né? Agora eu vou Assistir mais um pouquinho Mesmo com esse tubo aí Meio zoadinho aí E digo aí O que vocês acham dessa TV Se vocês gostam Se você não gosta da Sanyo Se vocês acham que tem muito problema Se você acha o design feio Porque Eu acho bonito Mas eu também acho Questionável, né? Eu não ficaria bravo Com alguém que Achasse esse design Meio feião Ele lembra um pouquinho Da Sharp, né? Só um pouquinho Só um pouquinho Bem pouquinho Essa moldura aqui Mas Eu acho bacana Tá bom, turma? Então vamos Comentando aí Eu vou respondendo Assim que possível Que eu tiver um tempinho Mas eu sempre respondo, tá? Fiquei feliz De ter Que tá funcionando Recuperado Vou cuidar melhor dela Vou colocar ela Num lugar melhorzinho E até o próximo vídeo, né, turma? Que isso já ficou bastante longo Tá bom, turma? Valeu E tchau, tchau Obrigadão, hein?